Olá, alunos da Escola Ramiro Pigossi! Oi, turmas! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui, então, para iniciar um projeto da Hora da Leitura Virtual. Hum, como é que acontece isso? Não é como a gente tinha na escola, aqueles 20 minutinhos, buscava a caixa na biblioteca, levava para a sala de aula. Mas como fazer isso durante a pandemia? Um pouquinho diferente, adaptado. Eu vou colocar nos grupos um vídeo lendo um conto para vocês. E, na sequência, eu vou deixar o livro virtual, digitalizado, para vocês poderem ler esse e outros contos, então. O conto de hoje é do autor Luiz Fernando Veríssimo. Se chama O Homem Trocado. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira ao seu lar. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito! Eu estava com medo dessa operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo, sempre tem risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com o seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário. E ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não souber explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano! Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório. Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. Computador se enganara. Seu nome não apareceu na lista. Há anos que minha conta telefônica veio com cifras incríveis. No mês passado, eu tive que pagar mais de 3 mil. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conheceram a sua mulher também por engano. Ela o confundiram com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Foram presos por engano. Várias vezes. Recebiam intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve, louca alegria quando ouviram o médico dizer. O senhor está desenganado. Mas também foram enganando o médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem... Apendicite? É, a operação era para tirar meu apêndice. A enfermeira parou de sorrir. Não era para trocar de sexo? Ouai? 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 Legenda Adriana Zanotto